Tu, qui consortem prosperas evadere casum, millis abetrusquis saucis ageribus, qui nostro gêmito turgentia luminatorques? Paras, ego, sum vestrae proxima militeae, sic te servato possint galderi parentis. Haec soror, acta tui sentiad e lacrimis, galum per medius ereptum caesaris insis, e fugere ignotas non potuissimanus, et cauecumque superdispersa inveneriti ossa, montibus etrusquis haec siati esimea. Este é um poema de sexto propércio, procurem a tradução.